Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje é Alanios injustiçado aqui com vocês. Eu não fiz nenhuma injustiça com você, você nem vem. Tem essa de querer roubar minha alma aqui no vídeo, não, que eu ainda preciso aparecer muito aqui no Meia Lua, gente. A galera vai sentir meia falta. É uma grande injustiça de deuses entre nós. Olha aí, ó. Exatamente, cara. Eu acho que vocês já entenderam a referência aí. Tá no título, né, gente? Não tem como. Mas é isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alanios injustiçado, pois hoje é dia de trazermos aqui, como vocês pediram nos outros vídeos que a gente fez, mostrando aí Ultimates do Killer Instinct, os Critical Arts do Street Fighter V. Hoje é dia de apresentarmos para vocês todos os Super Moves, como eles dizem lá no jogo, né? Ou os Golpes Especiais, ou Ultimates, o que vocês quiserem chamar aí, do Injustice Gods Among Us, que é o primeiro jogo desta série de personagens da DC, que a Netherrealm pegou poder fazer esse jogo de luta delicioso, que é muito bom. E nós iremos fazer como fizemos nos outros vídeos. A gente vai passar o compilado aqui, assistir junto com vocês, e depois dar as nossas impressões ali. Quais que a gente achou mais legal, qual que foi mais fraquinho e tudo mais. Antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho, para a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já ative para poder ficar esperto. E vem com a gente. Não se esqueça de seguir nas redes sociais. Está aparecendo para vocês o meu Twitter e o meu Insta, e logo em seguida do Alanius. Então vamos lá, meu querido Alanius. Eu vou mudar a nossa perspectiva de tela, para ficar mais bonito. E cá estamos, Alanius, com essa tela bonitinha aqui, devidamente pausado, logo no Super Movie do Flash, que é o primeiro que a gente vai ver aqui. Então, sem mais delongas, bora conferir esse negócio, meu amigo. Nossa, eu acho muito foda esse início dos Super Movies, dos personagens deles, dando aquele gritão assim. É, cara. Louco esse do Flash, hein? Cara, eu gosto muito desse do Flash, mas... Ai, cara. Não sei, eu esperava um pouquinho mais. Eu acho legal, mano. Ele correndo o mundo todo ali, percorrendo naquela volta, só para dar um socão muito forte no cara, entendeu? Esses do Flash Noturno eu já achei... É, em compensação, esses do White Wing é... Mé, perto do... É. Ah, do Batman eu lembro. Esse é foda. Esse é foda. Esse do Batman é punk. Tacou e toma Batman na cara. Cara, se eu não me engano, ele fez essa manobra em alguém nos quadrinhos, cara. É mesmo? É. Não tenho certeza se foi no Bane, mas eu sei que ele já fez isso. Mega canhão. É esse daí, cara. Eu gosto do tamanho da magia que sai ele do... Sim. Ah, eu acho que ele meio... Meio... Mé também, assim, sabe? Mas foi legal. Foi legal até, mas não foi tão bom quanto outros. É. O Arqueiro Verde não é legal. É, eu também achei meio fraquinho. Super né. Do Super Homem eu acho foda. Esse eu acho foda. É simples, porque ele dá um soco e depois ele dá um outro soco. Mas o negócio é o socão que ele dá e faz o cara sair da terra, mano. Exatamente, cara. Olha aí, o Caçador de Marte. É, esse daí eu acho ele legal, porque mostra bastante coisa, assim, cara. É, ele transforma na personagem, né? É. É muito foda. Cara, eu adoro esse daí da Ravena, velho. Achei foda esse demonhão ali, mano. É, mano. É o pai dela, cara. Ele fez muito bem a história dela. Ah, é? É. Louco esse do Aquaman também, viu, cara? Esse do Aquaman, mano. Olha o Tubarão. Olha o Tubarão, os Tubarão são muito loucos, velho. Só deu aquela moodzinha de leve. Mano, esse da Mulher Maravilha eu não achei legal. Também não. Porque, é... Não é ela que executa. É, é, exatamente. Eu achei meio um timezinho ali. Esse da Zatano eu achei muito bonito, cara. Assim, é... É legal, assim, ela usando as magias dela ali e tudo, mas eu achei um tanto simclão também, não sei. Ah, é simclão, mas eu acho que, visualmente, eu achei ele bem bonito, cara. Sim. Agora, esse da Mulher Gavião, eu acho essas pancadas tão bem dada, cara. É, é muito bonito, cara. Nossa. Você sente a dor, cara. É, é muito impacto, cara. Shazam. Nossa, toda vez que eu lembro do Shazam agora, eu lembro do filme dele. Eu não assisti aí no filme. Esse daí do Shazam ficou faltando coisa, mano. Ficou. Faltou ele segurar o cara e berrar o Shazam ali, tá ligado? Ficou parecendo o do Super-Homem, só que um pouco mais incrementadinho em termos de fazer alguma coisa com o cara ali, mas... É, mas ficou genericão de tudo. Esse do Antena Verde eu achei que ficou legal, mas... não sei, perdeu o impacto. Sim. Tudo o lobo é foda, velho. Esse do lobo, mano. Puta. Nossa. Pra mim é top 1, tá ligado? Ele é muito estiloso, cara. Mano, ele dando o dedo pro cara. O Batgirl. Esse da Batgirl eu achei ele muito fraquinho, mano. Ela botou lá na lua, né, o negócio dela. Porque... É... especial que os caras tiram essas armas, não sei da onde. Não é o que me agrada muito. Ah, eu tenho aquela suspensão de descrença, sabe? Por conta dessas paradas, mas... Realmente é muito esquisito. É, é, é. Mas realmente é muito esquisito. É, é. Mano, a Darlenequina... Que porcaria, né? É, eu não curti também não. Muito fraco. Só um grande. Born on the Mountain. O dele também eu achei muito... Simplesinho. O dele que eu acho legal é que ele tira uma lápide da barriga, tá ligado? É. Mano, esse do Coronel Zod eu acho muito foda, mano. Nossa senhora, é? Puta merda, eu gosto desse do Coronel Zod. É muito foda, ele também curto. Pra caralho. O do Lex Luthor também é massa, cara. É porque ele segura o raio do satélite concentrado na mão dele e taca no oponente. Mano, é uma força terra, tá ligado? É o especial do Digimon lá, velho. Exato. Nossa, cara. Nossa, é mesmo. Isso é da hora, cara. Ai, toma. Montada, agarrada. É. É. É simples, mas é... Mas é divertido. Ah, o do Deadshot é foda, mano. Mano. Olha isso, cara. Cara, não, esse daí é o... Deathshot não, é Deathstroke. Foi mal. Deathstroke, exatamente. Abre o quentinho, abre o quentinho. Olha isso, mano. Nossa. Toma, toma. Toma. Nossa, é muito foda. Ele volta pra terra. É. Acho muito louco que ele leva o cara pra Netherrealm, cara. Exato, é muito legal isso, mano. É esse do Ares aí, apelação demais. Olha que louco isso, mano. Ele ficando gigante é muito doido, velho. Olha aí. É, é... Cara, são dois movimentos, mas é legal. Ó, a nevasca. Mano. Esse aí parece ser muito dolorido, tá ligado? Ai, velho. Meu, não sei por que que não... Não, eu não sinto, tá ligado? A pancada. Mano, agora, esse darito... Esse do Apocalipse é muito bruto, velho. O cara atravessa a terra, mano. Aqui o cara... Ele atravessa o núcleo da terra, chega do outro lado. Não, não. Vamos voltar, peraí. Nossa, cara. Sinestro. Sinestro, eu não lembro como é que é, hein. Olha, ele é mais simples que o do Lanterna Verde, mas eu achei mais divertido. Sim, é porque ele usa dois asteroides gigantes, né, mano? Poder dar uma amassada no cara. Shazam! Ó, esse daí... Então, esse daí do Adomeco, do Black Adam, eu acho que é uma coisa que ele deve ter se virado pela Shazam, entendeu? Sim. Nossa, esse do B tem muito impacto, velho. Olha isso, cara. Quebrada de coluna do Batman. Mano, esse especial do Batman, velho, é indescritível. É a referência, esse especial, cara. Nossa, você faz isso daí no Batman, não tem nada melhor. Esse foi o compilado aí, minha gente, do Injustice 1. A gente teve aí diversos que são muito bons, alguns que são meio fraquinhos, assim, muito simples, mas e pra você, Alain, quais foram os melhores aí, mano? Pra mim, o melhor é o do Lobo. A gente concorda nisso, não tem como. Do Lobo, pra mim, é sensacional, cara. Tiração de sarro dele ali. Outro, que eu gosto bastante, é o do Superman, mas eu acho o do Zod melhor que o dele. Então, se eu fosse um top 3, eu colocaria o do Zod, o do Superman e o terceiro, apesar de eu achar que o finalzinho dele deixa um pouco a desejar ali, eu colocaria o do Flash. Porque ele vem a bilhão, ele dá aquele puta socão na boca, o último soquinho que ele dá de cima pra baixo ali, eu acho que falta alguma coisa. Eu colocaria como primeiro lugar o do Lobo também, porque é muito style, cara. Ele batendo na moto ali com o cara, o cara indo pro ar, ele dando um tiro com a escopeta, aí depois ele dá aquela acelerada pro fogo e bem na cara do oponente, mano, e depois dá o sinalzinho ali. Nossa, é muito doido, cara. É muito Lobo aquilo, é muito dele. Sim, é muito dele ali, cara. Muita identidade. O outro que eu colocaria aqui também, que eu curti pra caramba, é o do Aquamem, mano. Nossa, eu acho muito foda e estiloso ele batendo o tridente dele no chão, ele vem aquela agona toda em cima do oponente, ele meio que espeta ali, né, faz de isca pro tubarão e o tubarão vem ali dando aquela bocada, é muito foda, cara. E eu colocaria aqui também alguns brutos que eu achei pra caramba aqui, tipo o do Apocalipse e até mesmo o do Bane, entendeu, pela referência que tem ali. Eu acho muito massa esses supermovios que são muito brutos, assim, porque o Injustice ele é um jogo que não tem groselha, igual o Mortal Kombat tem. Então, como é que eles vão impressionar a gente fazendo esses negócios? Com essas porradas de impacto, entendeu? Esses negócios mais brutais e tudo assim, já que não tem a groselha voando pra tudo que é canto. Eu acho que salta mais aos olhos esses que são mais brutais, mano. É, o outro que eu colocaria na minha lista aqui, estendendo aí, né, um top 4, um top 5, seria também Mulher Gavião. Sim. Aquelas marretadas, aquela cara do maluco, velho. Nossa, como é gosto, mano. É muito satisfatório aquilo, cara. E aí, os outros ali, eu acho que eu colocaria o do Doomsday, que é forçadaço demais ali, mas é muito divertido. E o do Bane, né, porque a referência realmente é muito boa ali. Eu gostaria de citar mais dois aqui, cara, que eu achei bem legais, assim, não são tão brutais, mas eles são muito style, que é o do Deathstroke, entendeu, que ele faz no Scorpion aí, que a gente acabou de ver, que quando ele tá batendo, ele joga a espada pra cima e dá uma bica na espada, que enfia no peito do Scorpion, depois ele fuzila, isso ficou muito top, cara. E o do Coringa, eu acho muito legal, apesar de ser estranho ele tirando as armas, não sei da onde, né, deve ser que nem no Mortal Kombat 11, ele tira a bengala na calça, né, você lembra ali, né, que ele até vira de costas pra gente, tipo, opa, peraí, deixa eu tirar esse negócio aqui. Deve ser mais ou menos por aí, que ele tira a bazuca também. Verdade. Aí ele mira aquele negócio na cara do oponente e dá aquele tirão, rapaz, é muito bom. Eu gosto mais do Lex Luthor fazendo a força à terra ali. Você gostou do Lex Luthor por conta de Digimon, eu tô ligado. O Alanis lembrou da Anto, da Angélica lá, eles vão se transformar, entendeu? Pois é, cara, desvendando o Alanis no vídeo aqui de hoje. Não, isso não, por favor. Tô ligado como é que esse negócio tá acontecendo aqui. Do mais fraquinho, eu acho que fica pra mim o da Arlequina, cara. Sim, a Arlequina ficou muito paia mesmo, aquela torta explosiva na parte de baixo ali, realmente ficou muito fraquinho, muito zoado. O do Asa Noturna também é outro, que eu achei bem fraquinho na motinha ali, passando, dando aquelas fatiadas no cara, depois dando uma porradona. Também achei meio fraquinho. É, ele é cheio de coisa, mas não traz nada, né? O do Ciborgue também, apesar daquele feixe de luz que ele manda no cara ali ser grande, bacana, bonito e tal, também achei meio simplão. São especiais que faltam alguma coisa, né? Do Arqueiro Verde também achei bem fraquinho, também senti que faltou alguma coisa ali. Pois é, meus amigos. E aproveitando aqui, antes da gente encerrar, coloquem aí nos comentários embaixo, se vocês gostariam que a gente fizesse um vídeo tipo, as melhores intros de animes, de desenhos, alguma coisa do tipo assim, ou melhores intros de jogos, é uma coisa que eu acho que seria bem divertido. Você falou, a gente falou de Digimon aqui, lembrando da intro da Angélica, eu pensei nesse negócio. Coloquem aqui, deem ideias, cara, pra gente poder fazer e trazer no canal. Verdade, a gente pode fazer também um nostálgico aí de desenhos da década de 90. Pois é, vai ser bem divertido isso aí. E agora a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse compilado aqui de todos os especiais aí, ou supermovies do Injustice 1, Gods Among Us. Agora a gente passa a palavra pra você, aquele espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de todos esses especiais aí, e pra colocar aqui embaixo a sua lista de piores e melhores supermovies deste jogo delicioso. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês, não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nós ficamos por aqui, um beijo, gostou, se você deu uma olhada pra opinião esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e... Fomos! Fomos!